Você sabia que umidade, mofo, pintura caindo aos pedaços prejudica a saúde da sua família? Sabia, né? É horrível, gente. Sem contar que é um problema constante. Toda vez você tem que pintar a casa, passar massa corrida. Aquela coisa de louco que faz um quebra-quebra, uma sujeira danada, que deixa qualquer um enlouquecido, não é verdade? Vamos acabar de vez com tudo isso? Olha, tem uma solução boa, um produto que tem uma durabilidade nota 10, que está aqui do meu lado, na SG Quartzo. É o Quartzo, ele pode ser aplicado na parte interna e na parte externa da sua casa. Tem várias tonalidades, as mais clarinhas eu acho bem legais para ambientes internos, tá? Custa R$ 7,00 um metro quadrado parte interna, você escolhe à vontade. Isso é o metro quadrado colocado com tudo incluído, inclusive mão de obra. E para a parte externa? Também tem muitas cores, gente. São infinitas as tonalidades que você encontra em Quartzo. E para a parte externa R$ 7,60 um metro quadrado colocado. Aí você vai ver, olha, é outra história. Aquela parede que vive mofada, aquela que fica perto da churrasqueira, perto da piscina, vai ficar por muito tempo bonita. E você pode lavar o quarto a hora que você quiser, tá? E tem mais, você fazendo a sua parede bem legal, é claro que você vai querer dar uma garibada já no piso. E eles têm aqui carpete de madeira com preço muito bom. Tem pisotrim para vocês em várias tonalidades de madeira. Tudo pode ser feito em três, em quatro pagamentos. O preço que eu passei é à vista, tá? Mas vem pra cá, conversa. Ou chame um orçamentista, ele vai até a sua casa sem compromisso. Até a sua residência, até a sua empresa, tanto faz. De segunda a sexta-feira, das 8h às 6h. No sábado, das 8h às 2h da tarde, só nobre domingo. O endereço daqui é a rua Cantagalo, 1974. Fica no Tato a Pé e o telefone é 296-3494. 296-3494. Acabe com problema de mofo, umidade. Quarto nele. Tchau, tchau. Tchau.